Isso é um erro na minha vida que eu já esqueci há muito tempo. Ser podre por dentro. Sempre foi. Bem que minha mãe sempre me dizia, por fora, é na viola. Por dentro, pão bolorento. Assenta-me uma boa, Maria! Ó, pode fazer o que tu quiser com essa guria. Mas a estranguladinha final, o aperto derradeiro é meu, hein? Conita. Conita serpente. Você está cada vez mais baixa, hein? Ah, baixa! Eu vou te mostrar a baixa quando eu vire a cobra. Figuras do mal. Vocês não vão fazer nada contra a Maria, ouviram? E tocar esta boca, não é? Que tu sempre foste muito marrento, hein? É, mas a gente vai acabar com a marra dos três. Hoje. Vai ser um prazer, vai ser um prazer destruir vocês três. E a Maria e o Noé juntos. E aí, Noé? E aí? Hein? Tu prefere ser morto como? Tu quer ser esmagado assim, rapidinho, sem sentir nada? Ou devagar, sentindo tudo? Eu vou esmagar tuas vértebras e tirar tua vida. De jeito nenhum, Bonita. Ainda está para chegar o dia que você vai conseguir se enroscar em mim. Apesar de você já ter tentado. Várias vezes, né? Mas quer saber? Eu nunca fui com sua cara. Eu sempre soube que você é do mal. Eu não sei se eu deixo as jibóias fazerem a festa, já que tem tanta mágoa, né? Ou se eu mesmo acabo com esse serviço pendente de uma vez. Covarde! Pra que tanta violência? O que eu gosto... Eu amo violência. Eu sinto prazer... Muito prazer de saber que eu vou acabar com vocês... Agora. Eu tô envelhecendo. Mas o que que tá acontecendo? Vem lá, garota. Eu também não tô entendendo nada. Vocês precisam sair daqui antes que seja tarde demais. Não, Cris. Eu não vou te abandonar agora. Cris, eu vou cantar pra você se acalmar. Não, não adianta. A Marley fala que quando eu entro em processo de mutação, nada pode interromper. Fugam! Fugam! Eu quero atrair muita energia quando eu tô envelhecendo. Ai, que... Ai. Eu tô tomando choque. Eu não tô conseguindo me controlar. Sai daqui. Vão! Fugam! Pode, Perpétuo! Você pode morrer! Sai daqui! Se vocês me conhecem, por favor, me digam quem eu sou. Quer saber, eu vou contar. Então fala. Eu preciso saber tudo sobre o meu passado. Onde eu moro. Sobre a minha família. Tem uma mulher na minha vida, não tem? Tem uma mulher que eu amo, não tem? Vai contar mesmo, Taveira? Vou. Eu vou contar, sim. É verdade, rapaz. Você trabalhava pra mim. Pra você. É? Você era o secretário dele. Fazia de tudo. Anotava os meus compromissos, organizava a minha agenda. Atendia a telefonema. Eu engraxava o sapato dele. Não lembro de nada disso. Vocês estão mentindo pra mim. Na verdade, você ainda trabalha pra mim. A Julia me disse que eu trabalho pra ela. Agora vem você e me disse que eu trabalho pra você. Trabalha pros dois, é assim? Já vi que você também tá mentindo. Eu não acredito nem em você, nem na Julia. Vocês são todos mentirosos. Tá vendo, Taveira? A gente quer ajudar, mas o cretino duvida de tudo. É claro que eu não acredito em vocês. Eu nunca ia trabalhar pra vampiros. Mas eu também não acredito que eu sou a mãe da Julia. A Julia te disse isso? Eu já entendi qual é a jogada da Julia. A doutora quer tirar uma casquinha dele. O quê? Não é nada, não. Outra coisa. O seu nome verdadeiro é Gabriel. Não se esqueça disso. Mas você tinha me chamado de... Gabriel. Ponto final. Vampiros engraçados! Eu não quero saber meu nome! Meu sobrenome! Meu verdadeiro sobrenome! Qual é? É macio. Vampiro! A Julia me disse que meu sobrenome é Laje. Então tá. Eu vou falar a verdade. O seu nome verdadeiro é Gabriel Laje. Vocês mentem pra mim? Vampiros! Eu vou acabar com vocês! Nós é que vamos acabar com a tua raça. Você conseguiu abrir meu apetite, rapaz. Então não precisa se preocupar com a falta de memória, porque daqui a pouquinho não vai mais ter uma gota de sangue no teu cérebro. Você já perdeu a sua memória, vai perder o seu sangue também. Vai ficar seco como uma plantinha sem vida. Não, vampiros! Vocês nunca vão me matar. Atrás dele, Giro! Não! 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 Duelo muito! Duelo! Não! Não! Vai! 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 Senhor! Meu Deus! Seja feita a sua vontade! 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 Eu não vou assistir! Seja feita a sua vontade! Menino atrevido! Eu já te avisei que eu não quero ver você chegar perto da minha filha! Teófilo, pera aí cara! Eu posso explicar? Não tem explicação! Seu safado! A gente não tá fazendo nada demais! Teófilo, eu não sou safado, certo? Eu sinto amor pela Agatha, é algo sincero! É verdade! O meu papo não é com você, é com a minha filha! E você, hein? Dona Agatha! Que decepção! Se encontrando com esse fetelho nas escondidas! E ainda disse que não tava fazendo nada errado! Pai, por favor, não fica dando escândalo aqui! Seu Teófilo, eu amo a sua filha! Que ama que nada! Você lá tem idade pra saber o que é má, menino! Ai... Teófilo, amor não tem idade! Pessoas muito velhas ou muito jovens sentem amor! Qualquer um sente! Vai embora Agatha! Vai! Eu tô mandando! Vai embora! Pai, você não sabia que tá fazendo isso, sabia? Tá sendo injusto! Olha aqui, seu Felipe! É melhor você nunca mais chegar perto da minha filha! Porque senão eu vou te dar um corretivo! Que você nunca mais vai esquecer! Vamos embora! Teófilo! Teófilo! Rapaz, que bom que eu te encontrei! Escuta, companheiro, eu preciso alugar um barco! Eu preciso alugar um barco! Que eu tenho que ir lá na ilha, resgatar aquele pessoal da Liga do Bem! Pessoal, você pode me ajudar! Eu não volto naquela ilha nunca mais! Nem eu, nem ninguém da minha família! Tudo bem, mas pelo menos você pode me indicar alguém que tem um barco pra alugar! Fala com a viúva do Zé do Barco! Ela tá alugando o barco dele! Ah, a viúva do Zé do Barco? Eu sei o que é! Por que você tá jurando? Rapaz, é um lance daí! Kika! Eu acho melhor você dar uns bons conselhos pro teu filho! Eu não quero saber dele perto da minha filha! Não quero! Espera aí, companheiro! Não é assim que se resolve esse assunto! Calma! Você sabe muito bem que às vezes proibir não é o melhor remédio! Teófilo! São duas crianças que se gostam, estão apaixonados! Será que você não percebe? Pelo amor de Deus, Teófilo! Com orações apaixonados! As consequências podem ser piores, Teófilo! Você já é mais novo se esses dois resolvem sair por aí? Fugir por aí? Como é que fica? Kika! Cuide da tua família! Porque da minha eu sei cuidar muito bem! E agora, me dá licença! Ô, ô, companheiro! Pera aí! Teófilo! Vamos conversar! Ô, Teófilo! Mas que sujeitinho mais turrão é esse, hein? Conta pro pai o que que aconteceu! Fala! O que que houve? Eu amo a Agatha, pai! Amo muito ela! Eu sei! Eu sei o que você tá dizendo! Agora tem uma coisa, você vai ter que ter paciência, filho! Muita paciência! Porque o Teófilo é um sujeito conservador, é um cabeça dura! Ele tem um bom coração, mas ele é cabeça dura! Portanto, vai demorar um tempo até ele perceber que não tem nada demais você namorar! Eu sei que você gosta dela! Mas não desiste! Não desiste! Tá bom? Eu tô tão triste, pai! Eu sei! Mas vai passar! Na vida tudo passa, Eugênio! Eu, melhor que ninguém sei disso! Não desiste! Ele vai me encontrar aqui! Ele vai me demorar! Ele está me procurando! Ele está me procurando! Ele está me procurando! Meu Deus, meu Deus, me ajuda. Me ajuda, meu Deus. Me ajuda. Ele vai me matar. Meu Deus. Ué, cadê o lanceato? Nossa, nossa. Não chegou a minha hora mesmo. Achei que fosse morrer. Vou morrer. Vou morrer. Aí, eu me traquei aqui pra fugir deste vampiro e da pantera. Mas e agora? Como é que eu vou sair daqui? A porta não abre por dentro? Estou perdida. Se ao menos eu não tivesse mandado desligar a internet do Eugênio, eu poderia me comunicar com agora. Tentando se livrar, doutora. Não vai conseguir, não. Eu tentei mais de 20 anos sair dessa cela e só consegui porque a Gor vacilou. Eu estou tentando me proteger de vocês, criaturas monstruosas. A gente tem que descobrir o número dessa ceia. A gente tem que abrir essa porta. vai passar o resto da vida tentando, querida. São milhões de combinações possíveis com esses números. Não adianta você tentar digitar, porque é uma sequência numérica que só eu conheço. Então vamos ter que tentar encontrar uma outra maneira de tirar a doutora daí de dentro, Fúria. Estou morrendo de fome. Não encontrei nenhuma carne naquela droga do laboratório. Nem eu encontrei o meu líquido precioso sangue. A fonte da minha sobrevivência. E eu estou com muita sede. Sedento por você, doutora. E a cada hora que passa a minha vontade vai aumentando mais e mais. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Você parece um viciado. Sangue, sangue. Até uma sanguessuga teria ciúmes de você. Sangue, sangue. Você me deu uma boa ideia. Eu vou fazer uma experiência nova. Gênes de homem com sanguessuga. Calma a boca, sua louca. Você é uma doida. Cientista desnaturada. Você ainda vai sentir os meus dentes e minhas garças na sua carne, sua louca, maluca. Vai, doutora Júlia. Você vai nos alimentar por bem ou por mal. E não importa como, mas eu vou dar um jeito de te tirar daí de dentro dessa cela. De você. São nico. É. Você vai virar o nosso banquete. Vai ser o nosso prato principal, doutora. É. E eu vou me deliciar com esse banquete. Sua carne vai ser minha festa, doutora Júlia. Vocês são um erro. Um erro. Um erro! O retorno certo é uma espécie humana. Uma experiência. Uma experiência linda. Uma experiência linda que deu errado. Meu Deus, como é que isso pode acontecer? Quando eu criei você, Fúria, eu pensava que eu estava criando uma mulher que tivesse a agilidade, a força de uma pantera. E isso eu tenho. Pelo menos isso você conseguiu. É, você tem. Você e a sua irmã Felina também tinha. Mas acontece que vocês se dirigiram para essa coisa canibal de querer comer. Gente, que coisa mais eca. Tá de amor, doutora Júlia. Você me criou assim. Que ironia. Agora vai ser devorada por mim. E você, Vlado? Você, Vlado? Eu queria... Eu pensava que estava criando um homem que tivesse visão noturna, que tivesse sonar. Mas não. Você só pensa nessa coisa. Degradante, vampiro degradado. Sangue, sangue, sangue. Você também. Que coisa mais... Que coisa mais eca. Eu vou dar um jeito de explodir essa porta, doutora. Vocês não vão conseguir quebrar essa porta. Sabe por quê, Vlado? Porque ela é feita do mais forte vidro blindado que só é usado nas naves espaciais. E eu fiz isso, sabe por quê? Eu fiz para impedir que vocês, mutantes, pudessem sair de dentro das celas. Sua maldita cientista desnaturada. Agora, eu vou transformar minhas palavras em um código que vai acionar um gás. Atenção, Vlado e Fúria. Vocês não vão conseguir vencer uma pessoa que planejou tudo isso. Pensem bem. O que ela vai fazer? Será que ela vai matar a gente? Eu vou fazer o que eu já devia ter feito antes. com o modo de voz eu vou acionar um sistema de gás paralisante no corredor. Vlado e Fúria. Bons sonhos. Durmam bem. Três, dois, um, gás. Classe cinco, três, zero, cinco, A. Classe cinco, três, zero, dois, A. Classe cinco. Ela vai matar a gente. deve ser mais um truque dela. A doutora Júlia tem mais truques na manga do que o mágico. Vocês não contavam isso. Não é, meus queridos? Não contavam. Você não vai conseguir nos detê-los com as suas artes de mães sujas da doutora. Lado, vamos sair daqui, Lado. Vamos. Ela vai prender a gente de novo. Corta o laboratório que lá nós... É o Ninho da Jararaca. Não contavam com isso. Logo, logo, eles vão estar dormindo, sonhando com os anjos. O gás, tranquilizante que eu liberei, é muito potente. Tão potente, até mesmo para os mutantes. Sabe você o que é o amor? Não sabe, eu sei. Sabe o que é um trovador? Não sabe, eu sei. Sabe andar de madrugada Tendo a amada pela mão Sabe gostar, não sabe nada Sabe, não Você não sabe, não Não sabe, não Eu acho que a gente conseguiu desprestar o dinossauro. Parece que sim Não estou ouvindo mais o fugido dele Ai, graças a Deus Eu nunca corri tanto toda a minha vida Esse dinossauro é muito rápido Ainda bem que a gente conseguiu fugir Mas e os outros? Como será que eles estão? Acho melhor a gente ir atrás deles Para ver se eles estão precisando de ajuda É Se o dinossauro não está correndo mais atrás da gente Alguém está correndo perigo Pode ser que eles não tenham conseguido fugir Tá bom A Maria tinha sugerido voltar para o depósito Talvez eles estejam lá Lá da prima, vamos embora Vamos lá Para que a pressa? Ai, que sujo, Tony Quem é você, cara? Perdão Eu esqueci de me apresentar Eu sou o leão O homem fera O novo rei do pedaço Eu quero cuidar com esse cara Fique esperto Ele tem um banco engraçadinho Ele vai bancar Vai Eu não vou fugir Eu vou pegar você É difícil almoçar nessa ilha Ai, que leão mala Cleo, vamos que a gente não pode perder tempo Vamos embora Eu não vou desistir Assim tão fácil Vou acabar com cada um de vocês Pedaço por pedaço Um por um Sentir o gostinho de destruir a tua vida, Maria Até o último suspiro Vamos largar as mochilinhas Ficar bem à vontade, né? Para morrer gostoso Maria Meu amorzinho, por favor O porrete no chão Que isso? Para que esse sadismo todo, hein? Você não tem consciência Não tem piedade Você já devia estar morta há muito tempo Mas de hoje não passa Eu acho melhor Você abaixar tua bola, Eric Fusilli E vocês dois também Juanita e Fernando Eu vou baixar sim Mas vou baixar em outra coisa E dentro de instantes Maria Vocês estão no papo Vocês já morreram E já estão enterrados Morou? E vão desencarnar em segundos Você não vai conseguir me vencer Eu posso atravessar a parede se eu precisar E eu posso desviar de balas Uau! Uau, que medo! Vamos ver Vamos ver se você vai conseguir desviar das minhas balas Vamos ver se você vai conseguir desviar das minhas balas E aí E aí E aí E aí Abertura Não é! Larga! Cobre o desgraçado Abre! Larga! Cobre o desgraçado Não é! A minha vaga de você só vai cortar por eu te matar Vai lá, Amanda! Mas eu quero ser mais forte do que eu pensava ser fente. Mas você não vai conseguir vencer. Maria, eu vou te ajudar, mana. Deixa comigo. Beto. Você não aprendeu com o mal? Sempre estende, tudo bem? Deixa eu ver. Não tem de maldito. Agora você vai ver. Não tem de maldade. Não tem de maldade. Espera, Dino. Foi? Eu estou sentindo. O que? Ele está por aqui. Como você sabe, os meus instintos se aguçaram, meu olfato. Eu estou sentindo o cheiro dele. Daniel, de hoje ele não escapa. Ele se acha muito herói, sempre é só. Mas agora vai receber a mordida do vampiro. Eu estou sentindo o cheiro. Música Música Não adianta fugir, Gabriel É melhor você desistir Assim dá menos trabalho pra gente Nunca! Não vou me entregar pra ser destruído por dois vampiros Olha lá, tá caído Agora a gente pega o desgraçado Quem diria, o super agente da elite da tropa vai terminar assim Desmemoriado e bem nas nossas mãos Nos nossos dentes, melhor dizendo No estado em que ele tá Não vai conseguir resistir Chegou a sua hora, Gabriel Você é a mutante mais linda que eu já vi, sabia? Seus olhos Sua boca, seu cabelo Você é a perfeita Ai, para com isso, Dameto Me exagera também, né? Eu não tô exagerando, não Eu sempre fui apaixonado por você Desde lá na concentração Eu ficava só na minha cela te olhando Eu via você me olhando Eu ficava só sonhando o dia que eu ia te levar pra São Paulo Imagina a gente indo pro shopping Pro cinema Que nem a gente via naqueles filmes Imagina a gente no meio de todos aqueles carros na Avenida Paulista É, ia ser bom Ia ser bom, eu queria muito Mas é só um sonho, né, Dameto? Como é que a gente vai sair daqui? Não sei Mas a gente vai conseguir Promita Acharam que eu não fosse voltar Golias Seja a gente em paz, Golias, por favor Ajudaram o homenzinho a fugir Vocês vão ter o que merecem O que você fez com o Gabriel? Vocês me atrapalharam Você vai ver o que eu vou fazer com vocês Cuidado, Dameto, pode Dessa vez você não vai escapar Larga, Golias, me solta Vai lutar com alguém do seu tamanho? Ah, menina petulante Eu vou te ensinar uma lição Dessa vez eu te pego Vou te pegar Dessa vez eu te pego Dessa vez eu te pego Vamos, eles, foge Eu tô aqui do seu lado, Dameto Vamos embora Desgraçados Desgraçados E novamente te amar Deixa eu beijar tua boca Vem me fazer um carinho E não me deixe sozinho A gente não pode viver mais assim O rito no jogo do amor É o gol te perdoar Me envolver em teus braços E novamente te amar Seis filhos Bom, se a Amália fez mesmo um tratamento com a doutora Júlia Provavelmente vão ser todos mutantes Oh, e você tem alguma dúvida? Certeza total, meu Aquela mansão vai virar um berçário de mini mutante Seis mutantinho da Amália e do Rodrigo Mais o bebezinho da Lucinha Oh, é broca, né, menina? Ué, mas a Lúcia também tá grávida? Só E o pai eu já não sei quem é Mas pelo boato que tá rolando Periga ser Dom Rodrigo também Ai, chura Não acredito A Lúcia também É Mas o cara não presta mesmo, né? Como é que eu pude me apaixonar por ele? Oh, a maior roubada A maior riquinho O Mauricinho Não quer nada com o batente É Os meus relacionamentos nunca dão certo, Batista É impressionante Primeiro foi o Rodrigo Oh, levanta a mão pro céu E dá graças a Deus que não rolou nada com aquele pilantra É Mas acontece que depois veio o Lucas Ai, o Lucas é um cara tão legal, Batista Ele me adorava mesmo, de verdade Mas fazia o quê? Não tem jeito, né? Sempre dá errado Aquele lá é outro coxinha Você precisa de um homem mais maduro Isso sim É, mas com o Lucas não deu certo Porque ele ficava escutando o meu pensamento E o pensamento das outras pessoas Isso me incomodava muito, demais Ai, fica difícil Foi muito complicado essa história toda Apesar dele ser uma pessoa super legal Um cara super do bem Mas também muito ciumento Sabe? Possessivo Enfim Eu vi que eu não tava sendo feliz com ele Então Olha só Um namoro só vale a pena Quando o outro faz a gente feliz, entendeu? Quando o casal se gosta de verdade Se ama Oh, se não pra quê? Você tem razão Tá certo Um casal tem que ser assim como a gente Sempre rindo, junto Mas acontece que a gente não é um casal Ah, mas como não? Um homem e uma mulher? Sim, claro Um homem e uma mulher Amigos Nós somos amigos Mas a gente pode ser um casal Por que você não me dá uma chance? Para com isso, tá? Não começa Mas eu levei você com essa história pra cima de mim de novo Eu não tô brincando Eu tô falando sério Eu te amo, Celinha Como nunca meia outra mulher na minha vida Você precisa saber da piscina Da margarina Da carolina Da gasolina Você precisa saber de mim Você precisa tomar um sorvete Na lanchonete Andar com a gente Me ver de perto Ouvi Oi, tudo bem? Oi Ai, achei tudo bom Se eu soube de pintar o papel Acho que depois de eu ter o meu bebê Eu vou fazer a mesma coisa Ah, dou uma força, sabia? Eu acho maravilhoso mudar o visual Ai, Lu Tô doida pra ver como é que eu vou ficar Olá, meninas Oi, Marquinhos Oi, Lúcia Tudo bom? Tudo bem, Marquinhos? Tudo jóia? Tudo Tudo bom E aí, preparada? Preparadíssimo Bora, menina Vamos sentar Você vai adorar a mudança, Regina Ai, você acha? Porque além de colorir Essa tintura que a gente usa A Max Tom Ela vai tratar internamente a fibra capilar Nutrir e deixar seus cabelos super macios Olha, eu não sabia Porque normalmente, né Quando a gente pinta, resseca o cabelo É, mas também foi por isso que eu escolhi o Marquinhos, né Eu sabia que ele não ia deixar meu cabelo ressecado Né, Marquinhos? Isso mesmo Este produto sela as cutículas dos fios E repõe os nutrientes Hidratando e iluminando tudo isso Enquanto colore, não é o máximo, gente? É Porque assim você protege, fortalece e hidrata Ao mesmo tempo em que consegue a tonalidade perfeita Ó Bom, gente, eu vou fazer uma depilação rapidinho Enquanto vocês pintam E você, já escolheu a cor? Já Eu tava pensando nesta aqui, ó Que eu acho linda O que vocês acham? É linda Não é? A raiz tem essa também aqui É, essa aqui é maravilhosa também Não, mas você tá querendo só dar uma linda Você tá linda! Adorei! A cor do meu cabelo tá lindo! Troca de um sucesso, amiga Ah, e falando em sucesso, queridas Eu quero fazer um convite a vocês duas É que vai ter um coquetel da Embeleze hoje Pra gente conhecer as novas tendências e cores Deste doutor inverno E eu faço questão que vocês venham comigo Afinal de contas, vocês são minhas clientes VIP O coquetel é que máximo! Não, gente, eu vou com certeza Eu já aproveito e já mostro pra todo mundo meu cabelo, né? Gente, essa cor ficou linda! Você tá linda? Adorei, adorei Nossa, vai arrasar no coquetel Exaltou o seu olho também, achei Obrigada, Marquinhos, você arrasou! Linda Ficou lindo Ficou, né? Eu adorei Ele ficou gostoso, né? Ficou gostoso, brilhante Exatamente Ficou um brilho É, olha aqui, é diferente Grande, né? Opa, que bom que vocês chegaram! Tudo bom? E aí, Lucas? Como vai? Você tá bom? Tá bem Vamos entrar na Erika, você já conhece Vamos sentar Se eu te apresentar, isso daqui é o Eugênio, meu filho Oi, oi, prazer, Janete, prazer, Lucas Prazer, é bonitão, senta aí Eu sei quem vocês são A Janete pode ver o futuro, ela é uma clara evidente E você, Lucas, pode ver o que as pessoas pensam, não é isso? Isso mesmo, é o Eugênio, né? Isso Poxa, Guiga, eu não sabia que você tinha mais um filho É, mas isso é uma longa história É, o Eugênio tava preso lá na ilha Meu pai achou que ele tinha morrido Poxa, Guiga, que loucura é isso, hein? É Bom, ainda tem a Leonor, a minha sobrinha Que possivelmente tá presa lá no laboratório Segundo o Eugênio, tá num cofre, não é isso, filho? É Cofre? Como assim, Eugênio? Que história é essa? É um cofre secreto Que é onde a doutora Júlia mantém As mães que se rebelaram contra o projeto DNA Nossa, que horror é isso, gente? Olha, num momento, com a Júlia na ilha É muito perigoso tentar o acesso até lá Muito, muito mesmo Eu já fiz um contato com o DP Com Que é o Departamento de Controle de Mutantes Mas infelizmente até agora eles não me deram uma resposta Nem do laboratório e muito menos da minha sobrinha Mas o bebê de luz que ela teve, como será que tá? Ai, não sei Você sabe que de vez em quando eu tenho vontade de invadir aquele laboratório Resgatar a minha sobrinha E quebrar aquela porcaria tudo de uma vez só Pai Pai, calma, certo? Como? Olha, não é certo num momento ir pra ilha Não agora, pelo menos, porque ela tá segura Lá tem que ir com o exército, ou então com a tropa Aquela ilha é muito perigosa Tem armadilhas, tem monstros lá dentro E esse cofre fica no subterrâneo Lá no fundo mesmo É quase inacessível Guiga, você conseguiu o barco? Não, infelizmente não As pessoas não conseguem ouvir falar a respeito dessa ilha Aquele lugar tomou fama de lugar maldito Enfim, caramba E agora? Como que a gente vai fazer pra salvar o pessoal que tá lá? Eu não sei Eu sei que eu tive uma visão do Eric Fuzilha atacando o pessoal da Liga do Bem E o Tony sendo atacado por um Homem-Leão Homem-Leão, será que é o mesmo que atacou a gente aqui? Pode ser Mas será que existe mais de um Homem-Leão nesse mundo? Eu não sei, Clarinha Eu só sei que a gente tem que fazer alguma coisa Porque senão eles vão morrer E não é um, como eu tinha dito Se a gente não fizer alguma coisa, vão morrer todos O meu pai tá sendo atacado? Ele tá junto com esse pessoal? Onde ele tá? Eu não vi o seu pai com o pessoal da Liga do Bem, Tati Então... Onde é que ele tá? Eu não sei Na verdade ele é o único que eu ainda não vi Então ele morreu mesmo Tati, a gente não tem como saber isso Não, não tem Eu só vejo um pedaço do futuro, Tati Eu não vejo tudo Tati, o seu pai deve estar bem Em algum outro lugar dessa ilha Não, gente Vocês não estão entendendo Eu tô sentindo Acontecer alguma coisa de ruim com o meu pai Você não vai começar a cobrar minha casa novamente Seu pai tá bem Não aconteceu nada com o seu pai Portanto, fica tranquila e fica calma Eu quero meu pai Tati, pelo amor de Deus Fica calma Você vai acabar machucando alguém assim Tati, calma Usa a cabeça, tá bom? Seu pai não morreu Não tem problema disso Certo? Não Eu só vou me convencer disso quando ele voltar Ou então vocês têm que trazer ele de volta pra mim Ou então, tio Guilherme Você tem que me deixar ir pra ilha Você não vai pra ilha Eu tenho certeza que seu pai vai voltar Portanto, fica calma Procura se controlar Por favor Não vamos começar tudo novamente, Tati Por favor Desgraçado, meu olho Pela terra, meu olho, maldito Meu olho Pela terra, meu olho Hoje ele não escapa É, Fúria, eu acho que vai ser difícil A doutora Júlia é daquela cela Só ela sabe o código É verdade, a gente não vai descobrir esse código nunca E a gente nem pode fazer uma maldadezinha, uma tortura qualquer Se a doutora é a verdadeira dama de ferro Deixa ela presa na cela Ela tem mais que ficar presa lá Pra experimentar um pouco de tudo que a gente passou por todos esses anos É, mas isso não resolve o nosso problema Eu tô aqui cheio de fome, cheio de sede Eu tô com um buraco no meu estômago Olha pra... Compreende? Compreendo Também tô com fome O que mais que eu como não passa nunca Não tem nada nessa droga desse laboratório Acho melhor a gente ir embora Ou então a gente vai acabar morrendo com dois perdidos num deserto Tem alguém chegando, Fúria Vamos colher, vem, irmão Flávio e Fúria, vocês por aqui? Nos encontramos novamente, Capelete Mas que surpresa inesperada O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês querem? Cadê a doutora Júlia? Mas como você é cheio de perguntas, hein, Capelete? E cheio de sangue, muita carne Tanta vida, tanta energia Nossa, que mulher mais agressiva Selvagem, você E como você é apetitoso, Capelete Eu vou me fartar em você todinha Quanto mais a Fúria fala Mais vontade eu tenho de destruir você, Capelete Sabe você o que é o amor? Não sabe, eu sei Sabe o que é um trovador? Não sabe, eu sei A você Não sabe, eu sei 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 Não sabe, eu sei